bom dia pessoal bom dia pra mim boa noite pra vocês que estão no brasil né é um prazer tá aqui com vocês nesse paraíso né então eu quis fazer a minha primeira live na frente da praia né mostrar aqui pra vocês como que essa cidade eu tô na cidade de boracay boracay é uma ilha nas filipinas e é uma ilha onde que a maioria dos turistas vem um terço de todos os turistas aqui da que vem para as filipinas vem para essa ilha de boracay desculpa essa minha cara toda amassada tô indo com a cara meio inchada eu dormi cedo fui dormir 11 horas da noite ontem é mas agora são sete horas da manhã acabei acordando uma uma cinco e meia seis horas para vir pra cá e aí como eu achei essa praia fantástica que eu falei meu deixa eu fazer a live aqui com todos vocês também escolhi um tema especial tá pra vocês que é pra falar sobre cerveja comercial tá todo mundo ouvindo bem todo mundo duvido bem o áudio tá legal o áudio tá legal né tá tudo beleza né dá um joinha pra mim dizendo que o áudio tá bacana na verdade o maior desafio meu hoje é o vento não sei se estão percebendo que o celular ele tá um pouco balançando tá eu tentei enterrar o tripé na areia pra ver se ele não vai cair então se caiu tripé por favor desculpa eu vou colocar ele de novo ali e vou aterrar ele de novo tá mas eu tentei aterrar bem para que ele não caia tá eu fundei ele bem na terra aqui pra pra que não tenha nenhum percalço tá é bom gente já tem uma quantidade de gente já legal nos dois chat né tanto facebook quanto instagram a conexão hoje tá boa tanto no face quanto no instagram conexão tá muito legal então acho que a gente vai ter uma live bem bacana né então vamos lá o objetivo da live de hoje é a gente falar sobre cervejas comerciais comerciais mesmo são as cervejas que a gente não tem acesso as que a gente não produz por que eu tô falando isso porque a maioria de vocês são cervejeiros caseiros ou trabalharam ou trabalham em micro cervejarias é ou tem uma micro cervejarias é a idéia é passar um pouco de conhecimento pra vocês de como que é o outro mundo um outro mundo que a gente não conhece e esse outro mundo que a gente não conhece é o mundo das cervejas de grande porte tá é a idéia que não é falar mal de ambev tá muito longe disso a gente não vai falar mal eu não quero que ninguém fale mal de ambev porque eu não vou falar mal de ambev a idéia não é essa não é ficar metendo o pau na escola nem na brama nem nada é mas a idéia assim é trazer conhecimento pra vocês pra entender como que essas cervejas são a gente sabe que são cervejas de baixa qualidade tá mas o público dela o público alvo dessas cervejas é o público que quer pagar pouco e não tem mistério né se você quer pagar pouco por uma coisa você vai pagar por um produto de baixa qualidade tá não tem nada de errado ambev fazer uma cerveja com uma qualidade inferior ou itaipava ou skin ou a sintra kaiser enfim não tem problema nenhum eles estão atendendo o público que está pedindo um produto uma cerveja mais barata tá então a primeira coisa aqui é a intenção não é falar mal a gente não vai falar mal em nenhum momento das cervejas comerciais porque a gente também começou aprendendo a tomar cerveja comercial não foi pelo menos na faculdade quando a gente era um quebrado não tinha um centavo no bolso precisava economizar um dinheirinho ali pra poder ir pra balada então comprava a cerveja mais barata mesmo né eu até meus 30 e poucos anos de idade hoje eu tenho 42 até meus 30 e poucos anos de idade eu tomava cerveja comercial e daí né agora que a gente entrou no mundo tá das cervejas comerciais quem for tendo pergunta pode já ir lançando nos chats que aí depois a gente vai respondendo tá eu tenho aqui uma relação de perguntas que diversas pessoas fizeram é desde que que eu anunciei essa live que eu tô anunciando faz uns 3 4 dias que eu quero que a audiência seja boa hoje e graças a deus tá sendo tá sendo uma audiência muito boa é mas a ideia aqui é passar conhecimento conhecimento cervejeiro sobre tecnologia de ponta que não se fala por aí tá até a as próprias pessoas que trabalham não beve não abrem essas informações mantém segredo tá segredo de estado não abrem informações a de forma alguma como se fossem as únicas detentoras desse saber todo tá e na minha opinião conhecimento é público tá conhecimento é público ele não não foi desenvolvido por nenhuma cervejaria tá tudo que eu vou falar que foi desenvolvido por cientistas tá então é conhecimento público tá em artigo cientista é científico a eu aprendi na vlb lá em berlim é inclusive uma das teses eu fiz duas teses para me formar na vlb uma sobre malteação que era fazer um malte do começo ao fim a segunda tese era fazer uma fermentação sob pressão e quais são as vantagens e desvantagens de fazer essa fermentação sob pressão esse é um dos conceitos principais que a gente vai falar hoje tá que eles usam fermentação sob pressão o porquê que eles usam isso e o que muda na cerveja tá então tudo que eu vou falar que não é segredo tá na literatura quem for buscar informação é em artigo científico informação mais profunda vai descobrir só que é um pouco mais difícil ter acesso por ser um pouco mais difícil ter acesso eu resolvi vim aqui e falar tudo isso pra vocês porque sempre quando eu dou as minhas aulas eu falo um pouco sobre cerveja comercial começa falar um detalhe ou outro a galera sempre fica é entusiasmada e querendo saber mais então é informação bacana tá podem já colocando suas perguntas aí eu vou tentar passar sobre tudo hoje vai ser uma live um pouco longa vai dar uma hora de live tranquilamente tá a primeira coisa que a gente tem que falar para reduzir custo é a primeira coisa que eles fazem é usar adjunto o que que é adjunto adjunto é uma fonte de carboidrato alternativa que dê é que provenha açúcar fermentável para cerveja eu tô falando de arroz eu tô falando de milho é pode ser açúcares pode ser frutas como pode ser quem de sugars por exemplo então o uso de adjuntos na fabricação de cerveja tem a finalidade de deixar essa cerveja mais barata tá porque o adjunto ele é mais barato do que o malte antigamente tô falando de 20 anos atrás a ambev usava arroz na cerveja hoje eles usam milho a budweiser americana feita lá ela usa ainda arroz as cervejas aqui no sudeste asiático todo usam arroz porque arroz é culturado natural então o arroz ou milho in natura não maltado tá da forma que a gente colhe ele é o adjunto utilizado para para baratear a cerveja é para baratear cerveja tudo bem mas eu altero o sabor o que que eu altero de sabor na hora que eu uso um arroz ou que eu uso um milho eu já fiz na minha casa para ter a real certeza de qual seria a diferença de sabor eu fiz uma cerveja com 33% de milho e uma com 33% de arroz e uma terceira 100% malte por um malte qual que foi a diferença aqui é 100% malte era sempre mais saborosa o malte é mais saboroso o malte é mais intenso o malte tem mais sabor tem mais cremosidade tem aquele sabor de pão líquido né ele é mais intenso em termos de sabor tanto em intensidade quanto em qualidade de sabor o malte é melhor arroz versus milho é o arroz ele tem um sabor mais leve e mais refrescante tá deixa a cerveja bem mais leve se a finalidade é uma cerveja para verão para ser extremamente leve o arroz talvez seja melhor a melhor opção o milho seria uma opção para a para ter um sabor um pouquinho mais acentuado o milho tem um sabor mais acentuado do que o arroz tá o milho é o que mais se aproxima do malte então para substituir o malte e eu não ter uma grande diferença de sabor eu vou usar o milho é o que é usado hoje é milho milho em quirela aquele milho moído aquele milho triturado né porque porque a forma do milho mais barata tá e a gente não vai usar uma fonte de açúcar cara para fazer uma cerveja comercial a gente vai usar a mais barata de todas desculpa vamos usar o milho em quirela então que ele é o mais barato tá ah mas me falaram que a cerveja comercial usa a raimaltose pensa comigo a raimaltose é um açúcar proveniente do milho é o que eu tenho que fazer eu tenho que processar esse milho extrair esse açúcar transformar isso em forma de pó ou líquido né na grande indústria é líquido que se usa ele é um líquido muito concentrado é pra se fazer isso você tem custo e pra se chegar numa raimaltose você vai ter mais custo então o que eles vão usar a raimaltose como uma primeira opção ou milho é o milho a primeira opção a mas eu ouço falar que usam raimaltose usam raimaltose quando quando a gente tem a alta estação de dezembro a fevereiro março que a gente jogando a raimaltose a raimaltose ela já vem pronta ela vem o açúcar pronto para eu jogar na fervura né então eu vou fazer a minha cerveja adicionou malte e aí eu vou chegar na fervura eu vou jogar um concentrado de açúcar de milho ali que é é um açúcar pronto para a levedura fermentar e como é que eu faço com milho a vantagem da raimaltose é essa ela está pronta para ser fermentada eu não preciso quebrar a o amido todo né a raimaltose eu vou jogar ali é direto na fervura como é que eu vou fazer com o milho o milho ele precisa de uma panela especial precisa de um tratamento especial porque todo o amido todo o amido da nossa cevada está dentro de bolsas bolsas de amido tá são bolsas grandes bolsas pequenas dentro da cevada tá na cevada essas bolsas elas se rompem a por volta de 60 65 graus coincidentemente é a mesma temperatura de atuação da beta milase então a 62 64 graus você tem duas coisas o rompimento da bolsa de amido esse processo chama gelatinização você tem a liberação do amido então e você tem a ação da beta milase quebrando esse amido em açúcar fermentável muito bom para a cevada né muito bom para a cevada então é por isso que poucas pessoas falam sobre gelatinização porque no malte acontece na mesma temperatura da beta milase mas e no milho no arroz acontece por volta de 80 82 graus porque as bolsas são um pouquinho menores são um pouco mais rígidas né e eu preciso de uma temperatura um pouco maior porque é a temperatura que gera o atrito e que faz com que essas bolsas de amido se rompam então eu vou precisar colocar esse milho numa panela separada a 80 82 graus por 15 minutos aí depois eu volto esse milho para panela onde que tem o malte hoje se usa por volta de 40 por cento a lei permite até 45 por cento de adjuntos mas se usa hoje por volta de 40 41 42 por cento de adjuntos tá se eu tô usando 40 por cento de adjuntos eu tenho 40 por cento a menos de enzima o que que eu faço então uma opção que foi o que eu fiz para fazer em casa é aumentar a rampa de temperatura prolongar a rampa de temperatura eu dobrei as rampas de temperatura para conseguir fazer essa cerveja isso é factível para a indústria de grande porte aumentar o processo em 40 50 minutos não uma cervejaria chega a fazer quando tá em alta produtividade 12 braçagens por dia tem relatos de cervejarias que conseguem chegar até 14 braçagens por dia eu nunca vi mais do que 14 braçagens por dia 14 braçagens por dia o máximo do máximo do máximo que alguém consegue fazer 10 braçagens por dia qualquer cervejaria de grande porte consegue fazer com o pé nas costas consegue chegar até 12 tá então pra agilizar tudo isso pra agilizar toda essa história eles vão jogar um produto que é uma beta milase com outro nome tá pra que na hora que eu traga o milho para junto do malte eu suba isso pra 62 64 graus e aí eu vou deixar apenas 15 minutos 12 15 minutos nessa temperatura pra poder fazer a quebra do meu amigo e vai dar negativo o teste do iodo eu vou ter quebrado todo o meu amigo aí com esses 15 minutos e aí depois sobe para 70 71 deixa mais uns 10 15 minutos e toca o pau vai para o o começo do mesmo mês e aí pra você conseguir mexe mais um tempo e remover as cinturações e mais um tempo quanto tempo demora para a gente caseiro uma hora e meia né uma hora e meia então a celerar a mosturação também é uma forma de ganhar tempo e se acelera desta forma tá é então o primeiro ponto aí é o uso de adjuntos O uso de adjuntos, ele vai baratear a cerveja, tá? Primeiro grande tabu que a gente vai quebrar hoje, tá? Primeiro grande tabu que a gente vai quebrar na live de hoje. Tem muita gente que jura de pé junto que o que realmente piora o sabor da cerveja comercial de uma Skol e de uma Brahma, de uma Itaipava, de uma Skin, é o adjunto. Não é, não é o principal vilão. O adjuntos tem sabor, tem um sabor mais suave, não é tão saboroso quanto o malte, mas não é ele que dá aquele amargo, amargo, né, entre aspas, amargo que o público leigo costuma chamar de amargo. O que que é esse amargo, que é o pior defeito da Skol, da Brahma, de todas as outras cervejas comerciais? Isso são traços de fermentação em alta temperatura. Eu tô falando de ésteres indesejados, Eu tô falando de fenolic off flavors, fenóis não desejados também, né? Então vamos imaginar. Todo mundo cai pra trás na hora que eu falo pra fazer, pra tentar imaginar isso daqui, mas vamos tentar imaginar. Você foi lá no supermercado, comprou uma lata de Skol, tá? Eu dou sempre o exemplo da Skol, não é pra falar mal, mas é que pra mim é uma das que mais tem off flavors, tá? Não é falando mal da Skol, é apenas exemplificando. A ideia desse vídeo não é falar mal de cerveja comercial, mas é sim fazer com que você entenda o porquê dos sabores das cervejas comerciais, tá? E quebrar um monte de mitos. Imagina então que você foi lá no supermercado, foi lá, pegou uma latinha de Skol, tá quente, tá? Tava na prateleira. Pegou, abriu ela e colocou no copo. E aí você pega e cheira ela, né? Dá aquela fungadinha nela. Que aroma que você tá sentindo? Algo por volta, cada um tem a descrição sensorial que for. Pra mim aquilo remete a plástico, borracha, alguma coisa cera, plástico. Pra mim o que mais se assemelha àquilo é cera, plástico. Aquilo são principalmente fenóis e ésteres de alta temperatura de fermentação. Não é o milho que dá esse amargor, entre aspas, que o público leigo chama na Skol, tá? Então é subprodutos de alta temperatura de fermentação. E por que que elas têm esses subprodutos de alta temperatura de fermentação? Vamos supor que você é uma cervejaria comercial. Você quer encurtar o tempo do processo, né? Você vai fazer isso, encurtar o tempo do processo pro mínimo possível. Vamos ser o mais romântico possível. Os alemães são os mais românticos pra se fazerem cerveja no mundo hoje, né? Eu como eu morei na Alemanha, eu posso dizer isso com bastante propriedade. Os alemães, os tchecos, os suíços, os austríacos, todos fazem parte de uma mesma escola cervejeira, com uma mesma tradição, tá? Fermentam a cerveja por duas semanas a 12 graus, entre 11 e 12 graus Celsius, uma temperatura mais baixa. Com isso, eu não tenho a formação desses fenóis e ésteres indesejáveis. Eu tenho uma fermentação 100% neutra. Fermenta por duas semanas. Faz a parada de diacetil ali no finalzinho, né? Sobe 2, 4 graus no finalzinho. Mas é no finalzinho, não tem problema. O que vai estragar, o que vai gerar esses fenóis e esses ésteres ruins é o começo da fermentação. Então vamos lá, os alemães demoram duas semanas só pra fermentar a cerveja a 12 graus, 11, 11,5, 12 graus no máximo. E aí depois que fez essa fermentação, cold crash, baixa pra 0 ou 1 grau. E deixa no mínimo 3 semanas. 3 ou 4 semanas. Nessa maturação a frio, clarificação a frio, né? A 0 grau, o que acontece é a decantação de sólido. Decanta sólido, limpa a cerveja e a cerveja fica bem limpa, né? E pronta pra ser envasada. Quanto tempo que deu aí? 5 ou 6 semanas, né? Eu tô falando que o alemão ele faz em um mês e meio a cerveja. Depois que ele braçou a cerveja, vai demorar um mês e meio pra ele poder envazar essa cerveja. Quem é mais antigo? Mais antigo que eu até, eu tenho 42 anos. Mas se tiver alguém aqui assistindo que tenha por volta dos 50, 60 anos, vai lembrar claramente que na década de 90 a gente tinha uma Brahma e uma Skol com uma qualidade de sabor muito superior. Muito superior. Ela era feita em 25 dias. A nossa cerveja comercial no Brasil já teve uma qualidade muito superior à que a gente tem hoje, tá? Ela era feita em mais tempo. Remontando então a história da cerveja no Brasil comercial, né? Porque o assunto aqui é cerveja comercial. Você pega aí a Antártica com Brahma, você teve a fusão, né? Isso foi 90 e alguma coisa, né? Então teve a Ambev com essa fusão. O padrão da cerveja continuou ok, tá? Continuou ok. Aí depois a empresa, ela meio que faliu e foi vendida a um preço mais barato pro pessoal do Grupo Garantia, né? Lemon, Sucupira e mais um outro que eu esqueci o nome realmente. Minha memória é curta. Isso foi em 2001 e 2002. 2001 e 2002 foi quando banqueiros com cabeça de banco, eu trabalhei em banco por 13 anos, eu sei muito bem o que é isso, transformaram a cervejaria numa fábrica de produtividade, tá? E aí o que aconteceu? Eles sabiam aonde que eles queriam chegar. Eles fizeram uma mudança paulatina, bem lenta, devagar, pra piorar a qualidade da cerveja de 2002 até mais ou menos 2010. Eles fizeram isso em 8 ou 10 anos, paulatinamente, tá? Pra que o consumidor não sinta esse impacto tão fortemente. Então, a grande mudança que aconteceu na cerveja comercial no Brasil data desta época, após 2000, 2000 e alguma coisa. que então, hoje, a Skol, ela é fermentada em 3 dias. O quarto dia parada de diacetil. E aí passa por uma centrífuga, joga Biofine e fica 3 dias maturando a frio. 4, mais 3, em 7 dias, essa cerveja tá na lata. No Brasil, é a cerveja que é feita em menor tempo. Skol e Brahma são feitos em 7 dias. Alguns produtos mais especiais, como Brahma Extra, Serra Malte, Original, são feitos em 9, 10 dias. Algumas, eu acho que a Estela deve ser feita em 12. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Aonde que eu quero chegar nessa história toda? Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Que a condução da fermentação das cervejas comerciais é o que realmente prejudica o sabor da cerveja, tá? Como que eles conduzem essa temperatura de fermentação? Eles fazem o pitching a 11, 12 graus. Eu já vi relatos de algumas fábricas da Ambev que fazem o pitching a por volta de 14 graus. que pra W34, 14 graus é tranquilo, tranquilo. É a W34-70, a levedura mais parruda, que aguenta o tranco muito bem, tá? Aguenta o tranco muito bem, aguenta uma temperatura um pouquinho mais alta, e essa temperatura um pouco mais alta é por volta de 14 graus. Fazem o pitching, então, nessa temperatura mais baixa, e depois aumentam a temperatura pra 18, termina essa fermentação em 20, 22. Por que que eles fazem o pitching na temperatura mais baixa? Primeiro motivo. A levedura, ela se sente mais estimulada em começar devagar, ela começa devagar e aumentando a temperatura, ela se sente motivada, e isso é bom pra saúde da levedura, primeira coisa. Mas não é a mais importante. Não é a mais importante, tá? É a informação realmente científica pra vocês, que vai ser muito difícil de vocês encontrarem em qualquer outro lugar, tá? O que acontece é o seguinte. Qual que é o período mais importante da fermentação? O começo. Os 20% primeiros dos açúcares que a levedura quebra, né? É nessa parte, no comecinho da fermentação, que a levedura se multiplica. Quando a levedura se multiplica, a levedura, ela produz ésteres e produz álcool superiores. W3470 produzir éster? A W34 é uma levedura neutra. Eu não quero o éster da W34. Se ela tá produzindo um éster, ela vai tá produzindo... Um exemplo de éster é a acetona, o acetato de etila, que tem um aroma de acetona, é solvente. Um pouquinho, então, vai produzir, né? Só que, começando essa temperatura de fermentação mais baixa, eu vou produzir menos ésteres e menos álcool superior. Então, a cerveja, ela vai ficar menos solvente do que se ela ficaria se a fermentação começasse direto a 18 graus. Então, a primeira técnica, né, que eles usam, todas as cervejarias comerciais, tá? Eu não tô falando de Ambev, não. Você pode ver qualquer uma delas. É Petrópolis, é Skin, é Heineken, é cervejarias de grande porte no mundo inteiro, tá? Realmente no mundo inteiro. Vão usar essa técnica, que é o seguinte, começar a fermentação numa temperatura mais baixa, fazer o pitting da levedura aí por volta de 11, 12 graus. Eles deixam por muito pouco tempo. Ambev deixa por muito pouco tempo, é questão de 6 horas, 10 horas, e depois já sobe pra 18. Depois já sobe pra 18. Nessas 6, 12 horas, não deu tanto tempo assim pra quebrar aqueles 20% primeiros de açúcares que evitaria a formação de álcool superior. Eles já sobem rápido pra 18, mas deixando um pouquinho a 12 graus, fazendo o pitting a 12 graus, já vai reduzir bastante aí a acetona e o álcool superior. Mas não fica por muito tempo a 12 graus, já sobe pra 18. E aí a 18 graus, essa levedura que é o W3470, vai formar muito Wester não desejado, fenóis indesejados e álcool superior. Então voltando àquele exemplo que eu tava falando, na hora que você foi no supermercado, foi lá e pegou a sua escolzinha quente da prateleira, abriu ela e cheirou. Que aroma que você tá sentindo? Você tá sentindo estes aromas, tá? De fermentação de alta temperatura. Coisa que você não vai sentir se você pegar uma pilsen artesanal que não esteja oxidada, pelo amor de Deus, ela tem que tá fresca, né? Pra tá com qualidade. Faça o mesmo teste, cheira essa cerveja e veja a diferença. Depois que você começar a entender esse tipo de aroma que eu tô falando, você vai começar a abrir a tua cabeça pra conseguir entender a diferença de todas as cervejas comerciais. Se algum dia você conseguir entender isso realmente, você vai pegar uma Skoll do lado de uma Kaiser e vai falar e vai falar a Kaiser é melhor do que a Skoll. Você vai pegar uma Skoll do lado de uma Conte e vai falar assim a Conte é melhor do que a Skoll. A Conte e a Kaiser não tem esse perfil de fermentação de alta temperatura tão intenso quanto a Skoll e a Brahma tem. É preciso um pouco de prática, é preciso começar a entender o que são esses aromas, conseguir memorizar e ter esse paladar um pouquinho mais aguçado pra você começar a identificar a qualidade das cervejas comerciais que a gente tem na prateleira. mas todo mundo mete o pau na Kaiser mete o pau na Bavária Verde a Bavária Verdinha aquela mesmo do Leandro Leonardo uma das mais baratas que tem no mercado não tem o fedor todo que a Skoll tem porque temperatura de fermentação eles fermentam no limite da temperatura da W3470 que é 14 graus então vai gerar um pouco de solvência e não vai ser 100% limpa não mas não vai gerar aquele fedor todo como é conduzida a fermentação eu acho que a parte mais importante na hora que se fala de cerveja comercial eu falei que a primeira técnica é você fazer um pitting da levedura numa temperatura mais baixa no começo para reduzir a formação de ésteres e álcools superiores a segunda técnica para reduzir ésteres e álcools superiores é fermentação sob pressão fiz o pitting o que a fermentação sob pressão faz não dá para falar sobre tudo aqui foi a minha tese de mestrado na VLB foi analisar cervejas cinco cervejas uma fermentada a 18 graus sem pressão nenhuma uma fermentada todas a 18 graus uma com zero de pressão outra com 0,4 de pressão 0,8 1 quilo e 2 quilos de pressão aqui não tem pressão nenhuma fica praticamente intragável é um negócio imbebível 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 é exatamente esse perfil que eu estou falando de fedor de plástico borracha que tem a cerveja comercial por que de 0,4 0,4 é quando o efeito da pressão começa a ter um resultado na cerveja comercial qual que é a cerveja a partir de 0,3 0,35 0,4 quilos de pressão eu estou falando de uma pressão interna do fermentador a partir de 0,3 0,35 0,4 depende da cervejaria tem umas que usa 0,3 0,35 0,4 o que que essa pressão faz se o meu fermentador está pressurizado eu tenho mais CO2 dissolvido dentro da minha cerveja se eu tenho mais CO2 dentro da minha cerveja eu atrapalho a fermentação da levedura e eu altero a fermentação dela eu altero no seguinte sentido de ela produzir menos estres e menos álcool superior não é que ela zera o éster não é que ela zera o álcool superior mas a pressão sim vai ajudar a reduzir éster e álcool superior então isso é feito então duas técnicas primeira é fazer o pitching iniciar a fermentação numa temperatura mais baixa a segunda técnica é desde o começo utilizar pressão essa pressão ideal é 0,35 0,4 quilos de pressão já tem um resultado bom isso reduz reduz em mais ou menos 30% 40% a geração de ésteres e álcool superiores não zera se zerasse a Ambev e a Skol seria uma cerveja completamente neutra coisa que não é eu não estou falando só de Skol eu estou falando de outras cervejas comerciais então tá a primeiro o primeiro quesito é que a gente tem que entender em termos de sabor da cerveja comercial é a condução da fermentação condução de uma fermentação rápida tá daí se usa duas técnicas técnicas bem avançadas que o caseiro desconhece para reduzir esses aromas ruins da cerveja tá então a condução da fermentação é muito rápida daí eles maturam eu falei que maturam em três dias né qual que é o processo da Ambev propriamente dita saiu da fermentação passou numa centrífuga coletou levedura primeiro a levedura coletada não passa na centrífuga porque se não prejudica a levedura a levedura não pode ser utilizada coleta primeiro a levedura passa a cerveja inteira na centrífuga que é para limpar muito a cerveja dosa Biofine na linha e vai para um tanque de maturação nesse tanque de maturação o Biofine ele tem uns dois dias para agir em três dias eles vão envazar essa cerveja vão passar essa cerveja no filtro então a centrífuga conseguiu limpar a cerveja limpar a parte mais pesada dessa cerveja e aí depois eu joguei um Biofine que é para decantar bastante levedura para não entupir o filtro e aí eu passei essa cerveja num filtro de terra de atomácia e envasei a cerveja em sete dias com isso com essas técnicas eu consegui também encurtar o tempo de maturação o alemão não pode jogar Biofine o alemão ele deixa três semanas que é para decantar bastante levedura polifenol tanino tudo isso e a cerveja limpar naturalmente eles filtram mas não pode adicionar nenhum tipo de produto as cervejarias comerciais adicionam sílica gel PVPP a sílica gel retira a proteína que dá turbidez para reduzir a turbidez da cerveja o PVPP que retira o polifenol que reduz também a turbidez da cerveja mas nem Biofine nem sílica gel nem PVPP vai para a cerveja envasada uma coisa que vai para a cerveja envasada que vai dar dor de cabeça em você é o conservante hoje a gente usa conservantes feitos a base de metabisulfito metabisulfito ele é uma molécula grande de enxofre na hora que você joga o metabisulfito dentro da cerveja e ele já quebra em SO2 o que vai dar dor de cabeça em você é o SO2 metabisulfito é muito usado então ou produtos derivados de metabisulfito que contenham metabisulfito ou até para baratear mais pega SO2 em forma de gás vai lá e joga dentro da cerveja o que que te dá dor de cabeça o SO2 e o álcool superior dessa cerveja que foi fermentada em alta temperatura de fermentação o que mais que eu posso falar outros produtos químicos outras enzimas outras coisas que podem ser usadas vamos lá eu falei da silica gel do PVPP silica gel retira proteína PVPP retira polifenol isso não vai parar na cerveja então não é prejudicial à saúde o conservante é prejudicial à saúde na hora que você lê no rótulo está escrito estabilizante a gente acha que é um produto químico cruel vai fuder geral estabilizante são proteínas de algas que é para estabilizar a espuma o SO2 ele é usado para estabilizar o sabor estabilidade organoléptica é a estabilidade de sabor que é dada pelo enxofre estabilidade de espuma é dada pelo estabilizante que está escrito no rótulo como E400 E410 E405 então o que dá dor de cabeça eu falei o processo eu falei do milho e enzima eles vão jogar a enzima que é para substituir a beta-amilase durante a mosturação que é para acelerar então acelerar esse processo podem jogar podem jogar nutriente para a levedura para a levedura começar a fermentar mais rápido isso não é nocivo à saúde podem jogar um produto chamado Maturex ele inibe a produção de diacetil se ele inibe a produção de diacetil eu não preciso fazer a parada de diacetil eu ganho mais ou menos dois dias de parada de diacetil mas no caso da Ambev eles não usam porque fermenta essa cerveja é praticamente a 18 20 graus é uma temperatura já muito alta a cerveja ela fermenta em dois dias e meio em dois dias e meio ela atenua no máximo três dias em um dia a 20 graus zerou diacetil acetaldeído nenhuma dessas cervejas feitas em alta temperatura tem acetaldeído e tem diacetil tá o que mais galera bom eu acho que terminou aqui o que eu tinha pensado sobre sobre essa live que era que era justamente falar sobre o processo a condução do processo de fermentação que é um assunto que pouca gente conhece pouca gente fala pouca gente coloca aí então eu queria colocar isso pra vocês não no sentido de falar mal de cerveja comercial não é no sentido de falar mal em momento nenhum na hora que eu falei do fedor da escola do fedor de não sei o que era só pra exemplificar se a escola não faz cerveja que você gosta não tem problema que problema tem vai lá e compra uma IPA se você não gosta dela gosta da Heineken vai lá e compra Heineken a gente é brasileiro a gente tem costume de ficar falando mal demais quem trabalha com cerveja galera e quem faz os cursos de sommelier eu que dou aula de ética a aula de ética eu que dou eu pego pesado isso com vocês sejam éticos mas não é porque a gente tá sendo ético que eu não tenho que falar que a escola tem um fedor e explicar eu só tô falando que a escola tem esse fedorzinho pra poder explicar o porquê dele tá só com essa finalidade com a finalidade acadêmica e não de ficar falando mal de cerveja comercial por aí tá vamos lá as perguntas facebook primeiro grande roger citra meu querido cara parei com a diarreia cara graças a deus cara eu descobri um vidrinho chamado lactobacillus eles vendem lactobacillus líquido bem concentrado eu acho que dá até pra fazer uma sour com aquela quantidade toda de lactobacillus resolveu minha vida cara graças a deus boa noite Humberto tudo bem oi Laissa tudo bem meu cunhado Pedro como é que tá tá por aí ainda legal Luiz Alberto tá sempre aqui valeu valeu uma boa praia ao fundo né o Humberto perguntou se eu consigo fazer uma cerveja comercial em menos de 30 dias consegue Humberto como a gente falou como você fez essa pergunta no começo eu acabei explicando isso depois quem perdeu alguma coisa galera eu vou subir eu sempre subo essas lives no youtube da brawacademy no youtube da brawacademy eu sempre subo as lives me dá dois ou três dias pra conseguir subir porque a internet aqui na Filipinas é um pouquinho ruim tá quem perdeu alguma explicação por favor entra lá comenta o vídeo lá se faltou alguma pergunta que eu vou responder tá Anderson Moraes meu amigo ninja tá falando que não matura a maioria matura cara a maioria matura mas matura por três dias Ambev matura por três dias existem muita Ambev é que mais reduz esse tempo de produção de cerveja por incrível que pareça cara Skin Cariol é feita em 14 dias Itaipave é feita em 14 15 dias a Heineken é feita em 25 28 dias Bavari Kaiser é feita também por volta de 14 15 dias tá então só para exemplificar Ambev é uma das que mais acelera esse processo todo de produção o Alexandre tudo bem o Anderson tá falando da Brahma de Agudos a Brahma de Agudos cara isso daí foi um mito que a explicação mais plausível que eu ouvi foi a seguinte foi uma forma de justificar a diferença da qualidade da cerveja de uma fábrica para outra de Agudos para Jacareí para Jaguariúna para o Nordeste para o Sul o que eles falavam eles falavam que a água do lugar era melhor mas pode ser que o cervejeiro de Agudos era melhor hoje eu tenho certeza que a estratégia de marketing da Ambev é fazer Antártica melhor no Rio de Janeiro e em Goiás não tem outra explicação eles não falam abertamente sobre isso mas como é que eu sei é óbvio é óbvio hoje com tanto conhecimento que se tem porque você vai fazer dois produtos diferentes em localidades diferentes do Brasil é marketing né hoje é marketing antigamente quando essa história de Agudos surgiu eu acho que era para justificar a falta de conhecimento de um cervejeiro em comparação com o outro meu querido Maurício Anadão como é que tá a relação sulfato cloreto nas comerciais meu amigo sulfato e cloreto nas comerciais é um luxo o que eles jogam lá é cálcio porque cálcio ele tem melhorias no processo ele vai fazer com que a levedura flocule mais rápido ele vai fazer com que coagule mais proteína na fervura que controle melhor o pH da mostura né então a Ambev tá preocupada com isso e como se usa milho o milho não tem zinco né eles jogam cálcio na mostura e jogam zinco na fervura porque sem zinco a levedura não fermenta então eles só usam cálcio e zinco se malemar devem usar magnésio cara com certeza sulfato e cloreto não usa David Oligeira meu querido meu amigo é tô aqui fazendo chope claro fermentando a 18 19 tô tirando com 7 dias produto pronto você tá fazendo uma fermentação lager né é exatamente esse o processo que as comerciais fazem em 7 dias se tira uma cerveja comercial fazendo a condução da fermentação dessa forma que eu falei exatamente isso o processo é esse mesmo vamos lá pro instagram bom dia galera toda que falou bom dia aqui selão bom dia tudo bem vamos ver as perguntas aqui ah outra coisa é custo alguém perguntou que o d'ouvir e teixeira perguntou litrão valores do litrão galera o custo o custo de produção do litrão se eu falar pra vocês caem pra trás é um real tirando impostos como eles vendem malte eles vendem malte eles vendem o CO2 da fermentação eles vendem a levedura pra indústria farmacêutica eles reaproveitam tudo e a economia energética ela é altíssima e a empregabilidade eu quero dizer quantidade de empregados por litro de cerveja produzida é baixíssimo é muito menor do que uma micro cervejaria a micro cervejaria emprega muito mais você tem muitas poucas pessoas trabalhando em cervejaria de grande porte por isso que o custo ele é realmente muito baixo da cerveja comercial tá do ouvir está perguntando se elas têm diacetil as que são fermentadas em alta temperatura não algumas cervejas que são fermentadas a 14 graus precisam fazer parada de diacetil e aí às vezes acaba pisando um pouco na bola e acaba tendo um pouco de diacetil não vou citar exemplos tá mas a gente sabe de algumas que tende a setil sim tá se André Campos se a live fica salva a live fica salva no instagram no facebook e em dois três dias mais ou menos sobe para o youtube da brawacademy quem quiser ver fica tudo lá no youtube da brawacademy todas as lives não deixem de entrar lá vamos olhar aqui Dolville Teixeira tá perguntando fazer uma vit seria melhor arroz se seria interessante arroz Dolville eu acho que a ideia da vit de usar de usar trigo ou cevada não maltada é porque o trigo e a cevada não maltada dá uma certa picância né dá uma certa aspereza lembra aquele sabor de casca de grão né e esse sabor de casca de grão eu acho que é importante para vit bir tá eu nunca tentei não acho que é errado tá você pode tentar fazer uma uma vit com arroz se você achar que fica interessante B Pontes B Pontes perguntou o uso de raio maltose pode baratear por agilizar o processo de braçagem porque acelera o processo de filtração é o seguinte o que barateia mesmo o processo é o milho o milho é mais barato do que a raio maltose tá então em condições normais né em baixa estação quero dizer né baixa produtividade você usa o milho porque ele é mais barato mas quando você tá em alta estação querendo aumentar a produtividade você usa raio maltose porque daí você libera a panela onde que você faria a gelatinização desse milho né você tem que fazer a gelatinização do milho pra poder liberar o amido pra poder extrair o amido pra cerveja então a raio maltose ela não é mais barata ela é mais cara num processo geral tá ela é mais cara tá mas ela é usada pra quando a gente tem uma produtividade mais alta do vilho você comentou algumas coisas aqui que eu não entendi de acetil dor de cabeça na certa parafuso não entendi cara se vocês fazem comentários eu leio todos eles depois então eu não sei em que momento que você fez esses comentários eu não consigo te responder tá gente eu vi que tinha algumas perguntas ali ainda no instagram que eu não consigo ler porque o chat caiu as perguntas que eu não respondi do instagram coloquem de novo todas as perguntas do instagram que eu não respondi coloquem de novo eu lembro que a última que eu vi aqui foi alguém falando sobre que vai que sobre que vai que eu acho um bom assunto cara eu acho eu não lembro quem perguntou mas eu acho um excelente assunto porque aqui vai que vem acelerar esse processo só que aqui vai que ela não é tão neutra eu acho que o desafio aí é a gente pensar o seguinte fermentação conduzida em alta temperatura com a W3470 com uma cepa lager porque W3470 porque de todas as cepas lagers ela é a mais parruda aonde que eu jogo uma alta temperatura nela e ela gera menos off flavors é por isso que ela é a cepa mais produzida e mais utilizada no mundo por conta das cervejas comerciais todas as cervejas comerciais no Brasil em qualquer lugar do mundo praticamente usam a W3470 porque ela é muito parruda ela não para a fermentação no meio e ela não gera tanto off flavor quanto um S23 vai usar o S23 para fazer uma cerveja a temperatura alta que vocês vão ver o que acontece eu já fiz e foi horrível então vamos lá para todas as perguntas do instagram que eu não respondi então aqui vai que vai ser questão de alguém testar aqui vai e comparar com uma cerveja feita em alta temperatura e ver qual que é melhor qual que o público aceita melhor eu não sei eu acho que aqui vai que para cerveja comercial não vai pegar minha opinião o d'ouvir está falando eu falei do parafuso quando você comentou de abrir a lata quente o que você quis dizer com parafuso desculpa minha ignorância me explica um pouquinho melhor que eu ainda não entendi para ter o sensorial como assim o parafuso para o sensorial Karina como é que está lindona tudo bem qual a diferença da fermentação entre 0,4 e 2 bar eu acabei não comentando isso né quando eu fiz a minha tese para me formar na VLB uma mesma cerveja um mesmo mosto fermentado a 18 graus desde o começo a primeira com zero de pressão 0,4 quilos de pressão 0,8 1 quilo e 2 quilos porque que foram feitos esses cinco experimentos para ver a diferença sensorial em cada um deles foi feita análise sensorial não só análise sensorial mas análise química também na hora que você pega a cerveja com zero de pressão você vê que ela fica muito agressiva com 0,4 de pressão ela reduz muito esses off flavors dela de fermentação de 0,4 para 0,8 reduz um pouquinho 1 quilo reduz muito pouco para 2 quilos quase não reduz nada em comparação a 1 quilo então eles deram esse tema para a gente fazer na realidade foi dado pela escola a escola deu esse tema vai lá e faz 5 fermentações em pressões diferentes e deram essas pressões para a gente que era para justamente a gente ir lá quebrar a cabeça e ver as diferenças então daí se convenciona hoje usar 0,4 quilos 0,4 quilos porque a partir disso você tem uma melhora mas é uma melhora muito pequena tá muito pequena Luiz Pombo meu amigo como é que você tá Serra tá perguntando qual single vessel você indicaria moro fora e aqui fica bem em conta cara se quiser comprar uma brown master é uma das mais caras mas é disparado uma das melhores né o Evandro tá falando aqui e o marketing pra beber bem gelada bom ponto Evandro como a cerveja tem muito off flavor o que que eles vão fazer eles vão falar pra você tomar ela gelada porque quanto mais gelada menos sabor da cerveja você sente vão falar pra você tomar ela menos 2 menos 4 graus abaixo de menos 4 já começa a congelar né menos 4 já começa a congelar então você tem que tomar ela muito gelada porque senão você começa a sentir esse fedor das cervejas comerciais né é por conta disso cerveja pilsen boa neutra limpa a temperatura ideal dela é 6 graus no mínimo 4 no mínimo 4 Tomaz Loureiro tá perguntando Matheus me tira uma dúvida fermentação com 0,4 kg é com fermentador pressurizado e de inox tá é você pressuriza no começo da fermentação e aí você tem que ter uma válvula de alívio que você regula ela pra 0,4 kg e o excesso vai liberando tá é válvula de alívio que você usa o Célio tá falando a m44 também dá um sabor amargo desagradável será pela temperatura de fermentação 18 graus é sério eu não lembro de cabeça se m44 é uma lager se for uma lager fermentada 18 graus com certeza vai dar um amargor desagradável o serra também tá falando aqui ó teria alguma levedura que possa substituir aqui vai que aonde moro não acho ela a hot red a hot red você mora onde se você morar nos estados unidos tem de monte que vai que aí do vilho eu continuo ainda não entendendo o fio da minhada cara para eu conseguir entender eu quero eu preciso que ser ser monte a linha de raciocínio inteira começo meio fim você tá falando aqui que o parafuso por oxidação da metálico mas cara não entendi a comparação você quer dizer que a cerveja comercial ela tem um sabor e um aroma de parafuso de oxidação é isso eu não tô conseguindo entender gente se vocês não fizerem a pergunta inteira eu não consigo entender porque eu leio ela sempre depois né eu preciso que ela seja inteira que ela seja completa por favor estão perguntando qual que é o processo mais caro em uma cervejaria é a fermentação né a fermentação e o dry hop são os insumos mais caros né em termos de processo mesmo você consome muita água só na pasteurização no envase né o envase também é uma uma parte do processo bem caro né o sério tá falando que sempre usou 5 ps 5 ps da quanto que quantos quilos um quilo são 14 ps né então dá por volta de 0 3 0 4 né é exatamente essa pressão o sério tá falando que em 44 é a california lager de alta temperatura essas cepas de california lager né american lager elas fermentam em 14 15 18 mas cada cepa tem um limite máximo que a partir dali vai começar a produzir um fedor um off flavor que você não quer é questão de testar cada uma dessas cepas tá e ver qual que é o limite superior de fermentação dela tomás louveiro está perguntando sim meu fermentador é pressurizado outra dúvida eu utilizo o s a s 189 que é uma levedura lager da fermento né e acha melhor que o w 34 a s 189 ela melhora em sabor a w 34 70 ela é melhor para se produzir cervejas comerciais porque em altas temperaturas ela produz menos off flavors tá em questão de sabores qualquer uma outra vai ser melhor do que a w 34 o evandro tá perguntando com em qual a média do ibu das cervejas comerciais skin itaipava por volta de 45 de us você nem sente lúpulo nela você nem sente lúpulo nenhum você sente um sabor doce de malte absurdo nela o amargor é baixíssimo 45 de us é uma brama por volta de oito mas qual por volta de nove e aí você vai chegando uma estela por volta de 78 a reine quem quando chegou no brasil era 21 22 hoje caiu para 16 e aí por volta disso tá são os números que eu sei de cabeça o doutor vilho vamos lá quando você abre uma lata para ter o sensorial para pegar as cagadas da cerveja a gente sente esse metálico sim que é esse off flavor nessa está chamando de metálico é porque ainda não fiz esse teste na cerveja comercial quente é exatamente isso porque eu falei pega a cerveja quente direto da prateleira é porque ela quente é quando você vai sentir com maior intensidade é esse fedor dela entendeu é quente o evandro está perguntando o ibu das cervejas alemãs é bjcp puro a cerveja popular alemã ela não é a a helles bir de 18 a 22 e beus a pilsen na alemanha tem de 30 a 40 no máximo o selão tá falando que a m44 tá no rótulo que deve se utilizar de 18 a 20 graus mas você usou a 16 para fazer uma similar a encor steam né e aí você não gostou muito do resultado pelo que eu entendi né é o rogerio está falando sobre dicas de reutilizar levedura rogerio procura a gente está muito estourado de tempo hoje vai lá no vai lá no youtube da bravo academy tem uma live sobre reutilização de levedura por favor leia lá tá se eu tivesse tempo responderia eu tenho ainda algumas perguntas da galera que fez na web tá o david está perguntando na questão da filtração depois que começou a usar o clear max mf o produto melhorou demais recomendo para quem está no ramo comercial tem algum outro que compense é a dívida eu quando quando eu dou as minhas consultorias eu indico outros produtos tá outros produtos dentre eles é spin da sol silica gel eu acho que é mais barato e mais eficiente do que a do que o próprio clear max está o david também está perguntando qual seria a maior vantagem é o s05 ou w34 se fermentado a 18 graus pra fermentar 18 graus o s05 ele vai dar uma levedura mais neutra só que o s05 ele não é uma cepa 100% neutra como a gente imagina de todas as american e os que eu conheço é ela é uma das que tem o pior sensorial e porquê que a fermente comercializa ela porque ela não dá pau em fermentação essa é uma das grandes conceitos da fermente é escolher cepa que não dá pau na fermentação tá a maioria das cepas da fermente eles escolhem por este quesito e não por sabor propriamente dito se você quer sabor vai para a mangrove o selão falou que gostou achou que 16 ficou melhor do que a 18 e agora que atentar a 14 graus fermentando aí a california lager né selão é justamente isso cada cepa tem uma performance a tempo a pressão melhora né deixa essa cerveja mais neutra a última pergunta do vil falando que para nós cervejeiros caseiros como tiramos como tiramos todas essas substâncias superiores como os álcools da fermentação eu não entendi isso foi uma pergunta é que não tem exclamação foi uma pergunta foi uma afirmação e eu acho que foi uma pergunta tem álcool superior não tem que fazer e não tem que fazer o evandro tá perguntando se só no brasil que eles agilizam o processo não senhor não senhor de jeito nenhum essa é uma prática mundial na alemanha você tem a com a cerveja boa na cerveja que custa 50 60 centavos na prateleira e se tem umas cervejas baratas que custa 30 35 centavos na prateleira que são feitas em alta temperatura tá a ambev tem diversas fábricas ali dentro como a holsten a rasser oder que são as cervejas baratas as marcas baratas da ambev dentro da alemanha não só na alemanha tá é você tem diversos outros locais aqui na filipinas você não sente esse fedor todo tá a fermentação é mais controlada depois que a gente identifica esse fedor de fermentação a gente começa a entender é da temperatura de fermentação como que eles conduzem eu realmente senti esse fedor em cambódia e nepal cambódia e nepal tem cervejas é comparadas com as que a gente tem ali no brasil galera não dá mais tempo pra pergunta na no chat mas a gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas a foram feitas antes né quando a gente vai colocando nos stories então tem algumas perguntas feitas pelos meus alunos aqui nos stories quais são as enzimas usadas no processo de produção a gente falou as enzimas usadas vão ser a uma glucanase uma beta-glucanase com certeza que vai ser para acelerar a conversão do amido com certeza vai vai ser uma uma enzima utilizada por eles o Gustavo Picelli perguntou como eles evitam a oxidação da cerveja principalmente durante o envase a oxidação da cerveja ela é um problema até hoje tá é realmente um grande problema é evitar eles evitam absorção de oxigênio oxigênio ao máximo tendo invasadoras de altíssima tecnologia tá aonde que eles fazem vácuo na garrafa que é para tirar todo o oxigênio dentro dela depois joga antioxidante que é para sequestrar o oxigênio o André Campos também perguntou aqui nos nossos stories perguntando se a cerveja comercial é um mal necessário não é um mal necessário é um nicho de mercado a gente tem que abrir a cabeça para esse tipo de coisa tá e não falar mal das cervejas mas sim entender que a cerveja comercial é um produto para um nicho de mercado em específico é um produto com uma qualidade inferior e com um preço barato, que muitas vezes a gente consome, tá? Então a gente não tem que cuspir no prato que a gente come. E que a gente já tomou por muito tempo, que a gente já foi universitário, quebrado, fudido e já tomou muita cerveja comercial. Ele também está perguntando, produto feito em condições para produzir em escala, qualidade muito baixa. Sim, para fazer em escala com preço baixo, qualidade mais baixa, é exatamente esse o conceito. Pedro perguntando, por que as cervejas de massa são sempre lagers? Por que elas têm que ser leve? Porque o público de massa quer cerveja leve. Ele também está perguntando, não seria mais fácil produzir uma cerveja ale leve? Seria mais rápido, mas a ale tem mais sabor do que a lager. A lager acabou se popularizando como a cerveja de massa, porque a cerveja de massa tem que ser leve. Tem uma outra pergunta que eu não consigo ler o nome da pessoa aqui. Como é feito o tratamento da água de descarte? Cada cervejaria tem uma estação de tratamento de água própria. Uma estação de tratamento que seria o suficiente para abastecer uma cidade de 60, 100 mil habitantes. Então, eles pegam a água do solo, que é para não pagar, não comprar água. Na estação de tratamento, limpam ela e descartam em rio para não ter que pagar também pelo descarte da água. Se eles jogam químicos da limpeza e sanitizantes das garrafas? Sim, vai ter soda, vai ter peracético, vai ter um monte de coisa. E aí vai ser neutralizada nessa estação de tratamento. Hover perguntou, as cervejas que vão para o barril também são pasteurizadas? Vejo diversos distribuidores sem camar. Não entendi o final da pergunta, mas algumas cervejas de barril são pasteurizadas sim. A Ambev pasteurizou por muito tempo. Hoje voltou com uma propaganda na mídia falando que as cervejas delas não são mais pasteurizadas. Por questão de marketing, tá? Mas não tem problema, na minha opinião, eu não vejo problema em fazer a pasteurização de cerveja de barril, tá? Não vejo problema porque não piora tanto. Eles fazem uma pasteurização flash que não prejudica tanto a cerveja. Vão ver mais perguntas aqui. Tivemos bastante perguntas, galera. Muito obrigado. Domingues perguntou, por que que os beer geeks têm tanto medo das grandes marcas? Gente, isso é uma questão, acho que muito cultural do brasileiro. O brasileiro, acho que ele nasceu falando mal de outras coisas, né? O brasileiro, ele é acostumado a falar muito mais mal, falar muito mais mal do que elogiar as outras coisas. O que eu falei no começo do vídeo, a gente tem que ser ético, largar a mão dessa história de ficar metendo pau em cerveja comercial, tá? Não tem que ficar falando mal de cerveja comercial. Eu tô gravando esse vídeo e o tempo todo eu tô falando. Eu não tô falando mal de cerveja comercial, eu tô falando dos defeitos da cerveja comercial sempre por conta de um cunho científico de entender como que ela é feita, tá? E não de ficar simplesmente metendo pau em cerveja comercial. Então, uma dica pra nós brasileiros, pra gente evoluir como nação, né? É parar de reclamar. A gente realmente reclama muito de tudo, tá? E ficar falando mal de cerveja comercial não tá com nada. Não gosta da Skoll? Vai comprar a Heineken. Não gosta da Heineken? Vai tomar uma IPA. Não gosta da IPA? Vai tomar uma Stout, uma Vice, né? Então, a ideia é nunca falar mal, galera. Uma outra pergunta. Utilizam enzimas para aumentar a eficiência de conversão? Sim, a gente já falou nesse vídeo que são utilizadas enzimas, a beta-glucanase, que é para compensar a falta de enzima que o milho tem. Mais algumas perguntas. A gente teve muita pergunta, galera. Valeu, valeu demais. Essa foi a live que a gente mais teve acesso. Tivemos 60 pessoas o tempo todo online no Pico, né? Mas mais de 250 entraram e saíram no Facebook e no Instagram. Valeu demais, galera. Valeu demais. Escolhi um fundo bacana para vocês e um tema super bacana. E a gente vai escolher cada vez temas melhores. Vamos lá, últimas perguntas. Wagner Carvalho. Cervejarias que braçam em high gravity? Eu não tinha falado de high gravity. O que é high gravity? Eles vão fazer uma cerveja com 8% de álcool. Por quê? Fermenta uma cerveja com 8% de álcool, você ganha em espaço de fermentação. Se você fermenta ela com 8% de álcool e dilui ela na hora do envase para 5% de álcool, você economizou de fermentador 60%, né? 60%, que é 3% dividido por 5, né? Você ganhou em espaço de adega de fermentação 60%. Então todas são fermentadas em high gravity. Isso não piora a cerveja, tá? Fermentar em high gravity não piora a cerveja. Muito obrigado. Eu estava esquecendo de falar esse assunto de cerveja comercial. Eu só não tinha trazido ele aqui para vocês porque ele não piora tanto a cerveja, tá? Também tem uma pergunta de como que entra o milho do processo. A gente falou que tem uma panela específica para fazer a gelatinização, quebrar as bolsas de amido para depois incluir dentro da panela com o malte. E aí as enzimas conseguirem quebrar, né? O Tiago Vieira está perguntando se as cervejas comerciais conseguiriam ter a mesma qualidade das artesanais. Conseguiriam sim. A escala não piora a cerveja. O que piora a cerveja é a necessidade de fazer uma cerveja mais barata e fazer uma cerveja mais leve, tá? Fábio Licastro está perguntando, tem como fazer cerveja de R$1 o litro e ainda ter sabor e aroma? Ô Fábio, R$1 o litro é justamente o preço do litrão, né? O preço de custo do litrão com o preço de produção dos insumos de todos os custos de produção e da garrafa. Menos impostos, tá? Agregando impostos vai para R$2. Você paga quanto no supermercado? Eu nem lembro mais. R$6, R$7, não é? R$8? Não lembro mais. Não lembro realmente, realmente. Mas olha a margem que essas cervejarias têm. Galera, eu acho que com isso a gente conseguiu passar por todas as dúvidas. Eu quero demais agradecer vocês. Foi, eu acho, que o assunto mais interessante que eu falei, na minha opinião. Eu acho ele interessante porque eu trouxe informação aqui que é difícil de encontrar em qualquer lugar. Informação de qualidade para vocês. Num visual muito bacana aqui para vocês também. Vou deixar vocês olharem um pouquinho aqui da praia, tá? Numa praia bem bacana. A gente teve a maior audiência e foi disparado a live mais longa que eu já fiz, tá? Então, por todos esses motivos, foi a live mais legal que eu fiz até agora. E eu só fiz ela por vocês porque eu vejo que cada vez mais tem muita gente acompanhando as lives e curtindo demais. Eu acho que está sendo muito legal e bom para o professor é sempre ver aluno interessado. Então, fico cada vez mais entusiasmado. Galera, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Tem muita gente aí acompanhando sempre as lives. Estão sempre presentes. Obrigado pela assiduidade aí. Muito obrigado mesmo de coração, de coração. Até segunda-feira que vem, num local diferente. Eu vou estar em outra praia, mas eu vou tentar fazer essa live também na praia como eu fiz hoje. Hoje eu tive que rebolar aqui, segurando o tripé, porque está ventando pra caramba. Está quase caindo o tripé, ele fica balançando de um lado para o outro. Mas não caiu, graças a Deus. Gente, obrigado. Valeu. Até a próxima, galera.